Dionísio para o Miller, Dionísio já se apresenta o passe do Miller, teve um leve desvio, Dionísio no meio de três, soltou para o Miller, perna à direita, batida para o gol, direto para fora. Miller recebe de novo, batida de longe, Mota defende, Tiaguinho! Gol, do Atlético, deu o Tiaguinho, camisa 21! Gol, faz a abertura, Robinho, cruzamento, passou por todo mundo, Juan bateu fraco demais! Dionísio, olha como ele limpa, perna à direita, chute de longe, assustando o torcedor do Jacuipense! Tem escanteio, bola levantada pelo Radar, toque de cabeça para o meio, sobrou para o Caipher! Salva Miller em cima da linha! O Caipher não acredita! Vem bola para a área direta, Fábio! Voa no ângulo para defender! Que cobrança, hein? E o Fábio se esticando para dar um tapinha nela! Você vendo mais uma vez! Defesaça do goleiro! O goleiro voou como um cacará! E deu um tapa na bola para colocar para escanteio! Deu chute no vento agora o Emerson, que drible, que drible! Emerson, você juntinho dele, cortou, caiu! O árbitro marca a pênalti! Autoriza Diego Pomo Lopes, Gerri, paradinha batida, vota, defende a sobra! Gol! Gol! Do Atleta Show! Bahia Não 2022 Apoio Cicobi Saia do banco, venha para o Cicobi Bahia Gás Mais energia para a Bahia continuar crescendo